A eleição foi encerrada com resultado de 37 votos a 30 para o deputado Leonardo Pissiani com dois votos em branco. Dessa forma, Leonardo Pissiani foi reconduzido ao cargo de líder do PMDB. Deputado, satisfatório esse resultado? Eu acho que foi bastante satisfatório. A eleição do ano passado havia sido decidida por apenas um voto de diferença. Mas eu creio que o mais importante é que a disputa é sempre da tradição do PMDB. O PMDB tem no seu DNA a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a livre manifestação da divergência, do pensamento. Eu creio que hoje a bancada exercitou mais um capítulo da sua história, mais um capítulo de debate. Dessa forma, superado esta etapa, independente do resultado final, nós temos uma nova missão, que é de todos os que votaram em mim, os que votaram no deputado Hugo Mota, buscar a unidade do partido. Nós vamos ter esse ano uma agenda muito extensa, uma agenda de temas complexos e de temas que são de difícil unidade. Então, nós vamos ter que exercitar muito a conversa, o diálogo e o respeito mútuo para encontrarmos o consenso possível. Quais serão as prioridades na pauta da Câmara? Olha, eu creio que a pauta da Câmara deve ter como prioridade reformas estruturantes para o país, como a reforma tributária, como a reforma da Previdência. Tratar de projetos que desburocratizem o Brasil, dando mais competitividade. E, evidentemente, nós temos, nesse momento de crise, que cuidar de uma agenda de ajuste fiscal, de uma agenda de ajustamento da economia. Mas é preciso fazer isso como um todo. É preciso fazer isso não pensando em uma ação pontual aqui, outra acolá. É preciso dispensar o país como um todo e cuidar dos temas que a sociedade exige que o parlamento cuide, que o governo cuide, que os poderes constituídos cuidem. Como já sabemos, o seu posicionamento é favorável à reforma da Previdência. E como o senhor pretende colaborar para a aprovação dessa pauta? Olha, primeiro é preciso que o Poder Executivo envie uma proposta de reforma da Previdência. A gente precisa conhecer em que pontos da Previdência se pretende mexer, para que a gente possa fazer as nossas sugestões, dar as nossas opiniões. Hoje se reuniu o Conselho Quadripartite da Previdência, que está discutindo essa formulação. Infelizmente, em razão da eleição da bancada do PMDB, nós não pudemos ter a participação de nenhum deputado do PMDB nesta reunião. Mas, com certeza, nas próximas nós teremos deputados do PMDB participando. E o governo parece que pretende, nos próximos dois meses, enviar essa proposta. Quando ela for enviada, nós vamos poder aí sim fazer uma crítica mais específica sobre o que está proposto. Mas é fundamental que a gente reveja, sim, o nosso sistema previdenciário. Sob pena de, no futuro, haver um colapso do sistema. Hoje, 44% das despesas obrigatórias, das despesas primárias, elas são advindas da Previdência Social. É uma conta crescente. Então, nós temos que repensar como garantir os direitos adquiridos, que precisam ser garantidos. Direito adquirido é direito adquirido. E como fazer a transição para aqueles que têm expectativa de direito. Em relação à CPMF, qual seria a solução? Olha, a CPMF é um tema que precisa ser cuidado com... Sob a ótica de que nós vivemos um desajuste fiscal. Ela está colocada como um remédio para solucionar o desajuste fiscal. Se não for o melhor caminho, nós precisamos, então, propor, pensar qual é o melhor caminho. A simples rejeição não resolve o problema. Porque rejeita essa CPMF e continua-se com o desajuste fiscal, que hoje é gravíssimo. Faz os juros crescerem a cada dia, faz o desemprego aumentar a cada dia. Então, a gente tem que pensar se é melhor pagar a alíquota de 0,38% da CPMF, reativar a economia e reduzir a taxa de juros. Ou se esse não é o melhor remédio e buscar uma nova solução. Em relação ao impeachment, quais os critérios que serão usados para a escolha dos membros? O critério, primeiro, tem que estar convocado à instalação da comissão. Quando isso ocorrer, nós vamos reunir o conjunto da bancada, buscar conhecer o pensamento de cada um. E, sem dúvida nenhuma, estarão representados como membros. Na comissão haverão representantes de todas as correntes de pensamento. E como o senhor vai fazer as primeiras medidas para unificar toda a bancada? A unificação é fruto da conversa. Vamos reativar o debate, a conversa com todos os deputados. Essa vitória o senhor dedica a alguém? A bancada do PMDB, que mais uma vez deu a demonstração de que sabe, democraticamente, resolver as suas questões. Obrigada e bom trabalho. 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 Obrigado.